Olha, a Camila Rodrigues está neste momento na Feira da Vila Nova e vai mostrar pra gente como é que a turma tá enfrentando lá esses dias de friozinho, viu? Camila, ontem tava bem mais gelado, hoje eu acho que já tá quase que o dobro do que tava ontem, né? Mas ainda segue frio. Propício, né? Pra uma pamonha, pra um biscoito frito, pra um... o que mais? Um pastelzinho, você já se jogou? Pra um cuscuz daqui a pouco, já que eu até pedi ali pra fazer ali, aqui na feira, um cuscuzinho que eu amo de paixão também, que também dá pra espantar o frio. Hoje amanheceu mais quente, mas eu falo que o segredo pra espantar o frio, sabe o que que é? É comer, porque aí você esquenta o corpo, entendeu? Eu tô aqui numa banca maravilhosa, que é a banca do queijo. A gente tem aqui diversas qualidades, né, divina? A divina que é aqui, a feirante aqui. O pessoal vem pra cá, agora nesse tempo friozinho, bom pra um fundinho, umas coisinhas assim. O pessoal, então, se jogou no queijo? Divina, bom dia. Queijo, bom dia. Eles gostam muito do queijo pra derreter, pra comer quentinho, com café bem quentinho, muito gostoso. O queijinho fresco também, eles gostam pra comer as fatinhas, com cafezinho bem quentinho, ajuda a esquentar esse frio, né? Agora, Manu, tem um requeijão aqui diferente, eu não sei se você já ouviu falar, Manu, você pessoal de casa também. Esse aqui é o requeijão baiano, né? Requeijão baiano, esse aqui, ó, famoso requeijão baiano do sertão. E aí, qual que é a diferença dele? O que é o diferencial dele desse outro requeijão normal que a gente já conhece? Ó, o princípio ativo é o mesmo, que é o do leite, né? É a maneira de fazer ele, que fica um pouquinho diferente, mas também é do leite. Vamos experimentar? Aqui, Manu, ela vende no quilo. Aqui, esse é quanto o quilo, Divina? Cinquenta reais o quilo. Ó, e aí eu vou ganhar uma lasquinha aqui, ó, na faixa. Vamos ver. Hum, ele é mais firminho do que o outro, né? É, porque o tempo tá frio, aí eles ficam mais firminhos. Quando esquenta, aí ele fica mais molinho. É a natureza dele, é assim. Maravilhoso. Enquanto eu vou comendo, a gente vai dando uma passeadinha aqui na banca da Divina, Manu, por quê? Aqui também, além dos queijos, a gente tem doce. Aqui, ó, queijo fresco. Agora, o João Roberto tá mostrando pra gente esse aqui, que é o pingo de mel. E esse doce, Manu, eu tenho uma memória afetiva muito grande com ele, porque quando eu era criança, meu pai comprava muito esse. E esse era o nosso doce da sobremesa. Ele cortava, assim, uma lasquinha pequenininha, que ele era uma de vaca, e dava, ó, pra cada um por dia, e era isso mesmo. A gente também tem, ó, o melaço, que é o melado também. Várias coisas aqui da roça. E aí, Manu, a gente tem também, olha a quantidade daqueles doces caseiros que a gente tá acostumada a ver também na roça, né? Nessas festas também tradicionais aí de antigamente. Olha aqui, eu vou comer aqui, eu vou experimentar, porque eu tô aproveitando aqui o ao vivo pra ir comendo um doce. Esse aqui é o doce de ameixa, né, ó. Hum, nossa! Nossa! Olha aqui, Manu! Que delícia, Camilinha! Manu do céu! Não, Manu do céu! Ô, Divina, quanto que é esse? É o quilo? É no quilo, é 35 reais o quilo. 35 reais o quilo, Manu, vou levar pra você, você come, né? Eu adoro, pode trazer o pingo pra mim, vou mandar, pergunta o preço aí depois de novo, e eu vou fazer o pix, tá? Eu amo esse pingo. Agora esse de ameixa deu vontade também. O pingo é no quilo também, né, Divina? E quanto que é? Ó, vou pesar esse daqui, ó, vamos ver quanto que vai dar esse aqui, que é pra Manuela. Ó, 10 reais. Pra Manu a gente faz um descontinho, né, fica nosso segredo, segredo nosso, Manu, daqui a pouco. Já separa aqui pra Manu, já separei o meu, inclusive, ali também, Manu. E é isso, a gente tá aqui na feira, o pessoal que tá acompanhando a gente, ó, e vem pra cá pra aproveitar também, se deliciar aqui, e também, claro, fazer a festa pra esses feirantes, comprando, enchendo o carrinho, fazendo a alegria da criançada também, do pessoal de casa. E eu vou ficando aqui, ó, daqui a pouco eu volto, mas eu vou, por enquanto, ficando com o meu docinho aqui, ó, de ameixa, ó. Ai, meu Deus, olha lá, passando vontade. Vai, come. Daqui a pouquinho você volta com a gente, então, quero ver seu cuscuz. Olha o que que tem ali atrás do lado dela. Melzinho, gente, daqueles coloridos, ainda bem de feira isso. Olha o que tem ali atrás do lado dela.